Segura a gente! Música Coração, cadê a mão? Você é a mãe Meu pai e o outro Pega a emoção Trabalhar de Deus Pega a emoção 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 E no, sempre foi Olha o boi Olha o boi Cuida a cara preta Pega essa reiça E tem que ser de barriga Oi, oi, oi Cuida a cara preta Pega essa reiça E tem que ser de barriga E no, ele não é O barulho, o barulho A do que é a barulho E essa barulho, o barulho E tem que ser de barriga 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 Que é gostar de mim Recordar em paz Nossa Senhora Que é gostar de mim Recordar em paz Fimando amor Amor adding Há toda hertz Dorm consolidar Vamos ver Que é gostar de mim A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não tenho a curva de ver Entre os dias e as cenas E não deixas de sair Que respirar Entre os dias e as cenas E não deixas de sair Que respirar E não deixas de sair 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 Amém.